Eu desafiei ele agora a colocar unhas postiças e ficar o dia inteiro Tá tudo separadinho aqui Que isso, parece unha de verdade Nossa, não coloca tanto amor, meu Deus do céu Não tá ficando legal Esse negócio aqui é ruim demais Fala galera, eu sou a namorada do Brenner E hoje eu vou desafiar ele a fazer uma coisa que ele nunca fez na vida Ele já sabe do desafio, mas eu vou contar pra vocês agora É o seguinte, eu tenho essas unhas aqui As minhas são de gel, eu acho E é fixa, né? E aí ele me perguntou como que era fazer as coisas do dia a dia com uma unha tão grande assim E aí eu pensei uma coisa muito legal Eu desafiei ele agora a colocar unhas postiças e ficar o dia inteiro Ele já tá aqui sabendo das coisinhas Ah, mas deve ser tão difícil, tá bom? Falando sério Olha aqui o tamanho da minha unha Pois é, você faz tudo o que eu faço Com certeza, mas vamos ver se você vai acostumar Eu sempre tive a unha maior, né? Você sempre teve a unha muito pequena É questão de costume? Sim, é um costume Você já tem costume de ficar com a unha grande Eu, como não sou acostumado, você acha que vai ser mais difícil? Exatamente, vai ser muito mais difícil Tá, e você trouxe unha postiça? Sim, inclusive até deu uma arrumadinha Por quê? As unhas que eu tinha ali, elas não eram tão grandes assim Aí eu pensei, não vai ficar tão legal Ele vai acostumar muito rápido Eu simplesmente coloquei duas Uma em cima da outra Só pra ela ficar maior? Exatamente, pra dificultar Tá maior que a minha Eu acho que não vai ser tão difícil, tá? Porque se você consegue, eu acho que eu consigo também Mas... Vamos lá, então Vamos fazer isso, então? Vamos fazer, tá combinado? Tá combinado Então você fica aqui me esperando Que eu vou lá pegar Vou deixar você aqui com a galera Você vai lá buscar então as unhas E você vai colar na minha mão Exatamente Deixa eu só falar uma coisa Gente, antes da gente começar Se inscreve no canal Se você gostar desse tipo de vídeo Já deixa o like E me dê ideias de outras coisas Pra fazer, tá bom? Me dê ideias de coisas pra fazer também, tá? É isso aí Vai lá Busca lá então Que eu vou ficar esperando com a minha unha aqui Vai Ai meu Deus Deixa eu ver essas unhas É, tá tudo separadinho aqui Que isso Parece unha de verdade Sim E como é que coloca? Eu não sei colocar Eu vou colocar em você A gente vai precisar de um pincelzinho Pra passar cola E coloca com cola real E aqui tá cola Porque ela é transparente Não dá pra ver Tá, tudo bem Mas A gente vai colocando E eu mostro pra galera Como que coloca direitinho Vai lá, meu bem Basicamente Dica pras meninas Aí ó A gente vai pegando as unhas E vai testando Vamos começar do dedão Pra ver se cabe no dedo Colbe certinho, tá vendo? E aí se coube A gente vai colar elas agora Ai meu Deus Eu não quero mais Posso desistir? Não Pega o pincelzinho Passa na colinha Cuidado amor Não passa muita cola não Um pouquinho Isso, tá bom Tá bom Tem que passar na unha toda Tá bom Já foi E aí a gente coloca E espera A cola tem que dar uma secada Mas tá vendo que já Já secou Já fixou Que isso Olha o tamanho de minha unha Vamos pôr assim Põe aqui Olha como tá muito Meu Deus do céu Que ganho Eu tô sentindo colado Agora faz parte de mim essa unha Sim, sim Passa Vou passar cola em todas as unhas Pra facilitar pra gente colar Depois a gente volta com as unhas todas direitinhas Ai meu Deus do céu Vai ficar muito legal Vai, passa cola nesse aí Amor, não passa muito Passa só na unha, só um pouquinho Vai ter que passar direito Essa cola dá uma sensação engraçada na unha Nossa, não coloca tanto amor Meu Deus do céu Agora, coloquei em todas Meu Deus do céu Vai, tá secando a cola lá Ai meu Deus Ó, aí dá uma seguradinha aí Pra colar? Sim E a gente vai colocando assim em todas Claro que a dele está exageradamente grande Meu Deus, galera Nunca fiz isso na minha vida E nunca imaginei que faria Colocar uma unha postiça desse tamanho Nem passar a normal Tá ficando muito legal Ai você vai colocando e segurando Você vai ver como é difícil ficar com unha assim no primeiro dia No primeiro dia é muito estranho Sério? É o mais estranho Pra fazer tudo é estranho Fica quietinho pra ela não soltar Meu Deus, galera Olha isso Como é que já tá Por que você deixou esses assim sem? Essa aqui Desse dedo aqui Eu vou pôr uma colorida As meninas sabem que usam uma unha diferente nesse dedo aqui Sério? Por que usam uma unha diferente nesse dedo? É moda Se essa moda pega Você tá falando Já pegou, né? A moda Agora a gente tem que deixar Aperta mais essa Porque essa aí tá parecendo que vai soltar É porque a colinha de águia E cuidado com as outras Senão você vai acabar tirando as outras, ó Meu Deus Olha isso, galera Gente Ele tá doido Olha Ah, eu sempre quis fazer isso Olha o que as meninas fazem, ó Ai, você só, só Soltou, meu bem Tem que esperar secar Soltou minha unha Põe de novo, põe de novo Tem que esperar secar Eu vou passar mais cola nessa aqui Porque ela tá com a colinha fraca Gente, mas ficou chique? Sopra não, meu bem Só põe, vai Gente, tá ficando chique a unha dele, hein? Ah, chique Tá ficando gigantesca Quem que usa a unha desse tamanzão assim, ó Tem gente que usa o maior Sério? Gente Quem usa a unha postiça assim Vocês usam desse tamanho? E outra Não atrapalha de mexer nas coisas, não? É estranho demais Ó, agora eu vou separar aqui É da outra mão Deixa eu ver se tá todas coladas Agora já é o primeiro desafio Segurar a câmera com essa mão com isso Meu Deus Tá, pera Deixa eu tentar aqui Tá, consegui, meu bem Vai Vamos começar pelo dedão aqui de novo Dedão Passar colinha Tá colando no dedão Tem que dar uma apertadinha, tá? Será que colou? Uhum Gente Tem que dar um, ó E colou mesmo, ó Não, não demora pra colar, não? É, até que daqui a pouco vai tá mais colado ainda Que a cola vai secar Aí vai tá mega colado Gente, tá muito engraçado você com unha Ai meu Deus do céu Tá engraçado, tá achando engraçado, né? Eu tô achando é estranho Coisa estranha ver o tamanho dessa unha Tá, vamos pular aqui pro dedinho Por que você tá pulando e não tá fazendo na ordem certa? Porque às vezes eu encontro uma ali que dá só no dedinho Aí tem que ir... As meninas sabem Tem que ir encontrando Entendi Aí dá uma pressionadinha Já vamos aqui procurar a próxima As meninas sabem tudo, né? Sim Eu não sei de nada Vou colocar de novo uma diferente Essa diferente é a que eu não entendo É moda, amor É a que não faz sentido Não, é moda de esmalte Inclusive o meu esmalte tá horroroso E eu tô mostrando minha unha pra vocês Depois a gente pode pintar as unhas de várias cores O que você acha? Pintar a unha? Ah, amor, você acha que eu vou ficar com as unhas por quanto tempo? Pelo menos um dia A gente de noite pode pintar Fazer uma festa do pijama De unha? Por causa de unha postiça? Sim Não precisa de unha postiça pra fazer uma festa do pijama Dá pra fazer uma festa do pijama sem unha Ah não, mas olha como vai ser legal Meu Deus, galera, olha só Você tá doido Acabamos Tá Mostra Oi, meninas Minhas unhas postiça Gente, ficou gigante Faz assim, ó Mostra assim Com a mão, assim Gente, olha o tamanho Que coisa bizarra Isso aqui tá maior com o meu dedo Véi Eu já tô sentindo a dificuldade Sim Mas deixa eu te falar uma coisa Ele tá pensando que vai ser só fazer as coisas do dia a dia Mas isso é um desafio Então eu vou te desafiar a fazer algumas coisas Primeiro Mexer no celular Uma coisa bem simples Todo mundo faz Deve ser fácil Pera, tá Então, tá Deixa eu pegar então Pera, calma Eu posso enfiar as unhas debaixo dele Ou não Posso pegar assim Isso Peguei Coisa bizarra, véi A unha não tá deixando meu dedo chegar A ponta do dedo chegar até o celular Vai Calma Calma Tá, pera Deixa eu tentar aqui, ó Aí Deu? Deu Manda uma mensagem pra sua mãe Então, pera Meu Deus, é muito mais difícil Com uma mão, acho que eu nem consigo Olha só Com uma mão Nossa Ela bateu toda É, tem que tomar cuidado também Tem essa outra coisa Então o dedo tem que ficar assim no celular Ele não pode ir de ponta Exatamente Ele tem que ir assim Tem que ficar deitado Meu Deus, que coisa bizarra Deixa eu mandar uma mensagem pra minha mãe Um áudio Manda uma foto Vamos lá É... Mãe Mad não, pera Meu Deus, não dá pra escrever, pera Calma, calma Mãe Aí Deu? Deu, mãe Tudo bem? Ruso não Calma, vou apagar Tudo Eu não consigo Amor É muito difícil Eu te falei que não é simples Não, mas é porque essa aqui também é muito grande Não, todas são assim Eu te falo Meu Deus Experiência Calma Eu tô tendo que bater o dedo inteiro Olha só Ele tá apertando um monte de coisa Em vez de apagar a mensagem Ele não tá apagando Gente, tá muito legal Tá legal pra você Esse aqui tá bizarro Deixa eu mandar um áudio mais fácil Oi, mamãe, tudo bem? Eu tô gravando um áudio pra você Com unhas postiças na mão Mandou? É mais fácil É verdade Agora eu entendo porque você fica só me mandando áudio Tá vendo? Nossa unha fica ruim de digitar, né? Sim Exatamente Meu Deus É, agora eu tô curioso pra ver um negócio Se mexer no celular já é difícil Imagina no computador É, deve ser bem... Vamos tentar, vamos tentar Pera Deixa eu pegar aqui O computador Um pouquinho no meu colo Abre ele primeiro Meu Deus Vou até segurar aqui pra não ficar Abre já é difícil Meu Deus Como é que abre ele aqui? Vai Ai Abre Deu? Abre, deu Agora digita Eu tenho que pôr minha senha, né? Tá, vamos lá Deixa eu tentar escrever, sei lá Meu nome, Brenner Mariano Tá vendo? Vou tentar escrever Brenner Mariano Só que aqui Ai que legal apontar com a unha Só que usando a unha postiça Vamos lá Tá, vamos lá É, é... Nossa Vai até agora Não dá A unha pega no negócio É, porque até agora não saiu nada, né? É impossível Amor, é possível Não, é possível Como que eu faço? Quer saber como é que eu faço? Meu Gente Alô, Brenner E você vai ficar escrevendo com o nariz? Ué, amor É o único jeito Mariano, alô, deu aqui ó Assim? Mas enfim Viu como é que deu pra escrever, né? Então tem jeito Tem jeito de escrever Mas não é eu escrever com o nariz? Tá, deixa eu tentar escrever então Nossa, até mexendo o mouse é difícil, velho Tentar escrever com a ponta da unha aqui ó Ah, é só escrever com a ponta da unha Com a ponta também dá Tá, Nino, ó Hein, Mirano? Já escreveu errado? Enfim Tá bom, né? Que coisa horrorosa escrever com o notebook Com a unha postiça Tá, põe ele aí pra mim É muito bizarro Amor, e comer? Se a gente fizer um lanche Comer? É Legal, é um teste legal Só que você que vai fazer pelo menos um mistinho pra nós dois Eu vou fazer? Com essa unha aí Eu ia pegar tudo sozinho Tá, vamos lá Eu vou tentar então, vamos lá Bora Tá, vamos lá Vou pegar aqui o pão Abrir aqui Meu Deus É difícil? Eu tô pegando ele só com a unha praticamente Ele não tá vindo Força? Não, não é força É jeito Calma Aí, peguei Ó Peguei Peguei o pão Aí agora Tem que pegar Aqui Vou partir o pão Ai meu Deus Tá, vamos lá Tá dando de bom o pão? Vem, isso aqui é muito bizarro Isso aqui é extremamente bizarro Tá, deixa eu abrir o pão agora Tem que abrir assim Ai meu Deus Uma unha tá esbarrando na outra E a unha esbarra no pão E a unha esbarra em sei lá onde Vai que tá dando Meu Deus Olha, tá soltando essa unha aqui, ó A gente vai colar ela de novo Calma, deixa ela aí Ela tá aí Firme e forte ainda Vamos lá, agora eu tenho que abrir isso aqui Ah não, gente Força Nossa Sério Eu prefiro muito mais fazer as coisas sem unha postiça, tá? Mulheres que usam unha postiça Não recomendo, tá? É muito mais fácil viver sem unha postiça Mas realmente fica mais bonito Vamos lá Passar aqui uma manteiguinha com a espátula Manteiguinha? Passar a manteiguinha tá fácil aqui, ó Eu seguro o pão com a mão aberta assim Porque não dá pra agarrar ele Vou passando a manteiguinha aqui, ó Uh, tá bom também de manteiguinha Não tem muita coisa não que tá difícil esse negócio aqui Vamos lá Aí a gente fecha aqui Tá pronto É, até aqui você conseguiu Toma seu pão Ó como é que eu entrego É Minha mãozinha aberta Muito obrigada Amor, eu tô curioso Vou fazer um teste De quê? Como que deve ser lavar a louça com isso aqui? Meu Deus, é muito difícil Sério? Muito Bom, vamos testar, vem cá Tá Peguei a bucha Tô coisando aqui Vou passar aqui um detergente nela Até agora tá fácil Tá fácil, ó Tá fácil Ó, vamos pegar essa colher Essa colher Vamos lavar pra aí desligar a água Pra não ficar gastando a água Agora Vamos passar aqui a bucha Isso Foi Já tá limpo Agora ligar só pra enxaguar Enxágua Enxágua É, até aqui fica boa Tá muito difícil Olha, molhando as unhas Fechou a água Agora vamos pra um nível mais difícil Que é um copo Ah, e lavar um copo é difícil? É Tá, vamos lá Peguei o copo Tá Segura ele aqui Aqui tá fácil, ó Segurei o copo, tá vendo? Peguei a bucha aqui com a mão aberta Porque não dá pra ficar fechando ela E agora eu tenho que enfiar a bucha Sem enfiar a unha Eu vou enfiar com a unha Meu Deus do céu Falei que era mais difícil? Eu vou colocar só três dedos Que aí vai até o fundo do copo, ó Dois Dois dedos Meu Deus Como que vocês fazem Quando estão com uma postiça Pra lavar a louça? Eu falei que é costume É normal Depois que... Meu Deus Não é normal Meu Deus Minha unha tá raspando lá no fundo do copo Eu tô ficando com gastura Não vou lavar isso Não tá ficando legal Nosso Deus é É, é muito difícil fazer qualquer coisa Mas tem uma vantagem nessas unhas Porque fica bonita, né? É, fica bonita E outra É muito boa pra coçar as rostas Sério? Deixa eu ver Deixa eu testar Coça minhas rostas aí pra você Tá, deixa eu ver Ah Tá, deixa eu ver Ai, peraí que eu tenho que primeiro levantar aqui um pouquinho Aí, ó Gostoso? A sua se faz cosquinha, mas é muito bom A minha faz cosquinha? Ah, sim Por quê? Não sei Chega, chega, chega Deixa eu ver Eu me coçando Ai, que delícia É bom Nossa Pra fazer cafuné Nossa Dá pra fazer cafuné em mim mesmo Ai, meu Deus Ai, eu não preciso de mais ninguém Agora você vai dormir? Ai, eu não preciso de mais ninguém Só que é estranho Porque parece que tem um trem na minha mão Que tá me atrapalhando Gente Faz barulhinho Eu lembro quando minha mãe ficava assim, ó Ai, que barulho gostoso Mas só isso também, né? Porque esse negócio aqui é ruim demais Mas você já puxou pontos positivos E fica bonito Que? Soltou Amor Dá pra pegar com a outra, ó Não, mas eu não podia soltar Se soltasse Você perdia o desafio Você soltou um tanto Ah, ela saiu totalmente Ah, não Amor Você perdeu o desafio Não creio Nada Você não ia ganhar nada com esse desafio? Não, você quis aceitar Eu tava fazendo tudo mais difícil Não Você ganhou a experiência De saber como é ter unhas Como é comer uma unha postiça? Não pode É horrível, gente Inclusive é horrível Eu até comer unha normal E eu como bastante Eu tenho que parar com isso Deixa eu tentar tirar essas unhas postiças É, tá saindo Tá, meu amor Todas suas Tá Não quero mais brincar de unha postiça Essas aqui nem querem sair É, tem umas aqui Que simplesmente se recusam a sair, viu? Enfim, galera Agora o desafio vai ser tirar essa unha postiça Porque eu não sei nem como fazer isso Porque tá colada com cola, de verdade Então, enfim, galera É Enquanto eu vou tentar tirar Deixa o like se você gostou Se você quiser uma parte 2 com unhas postiças Se inscreve no canal também Se você não for inscrito, tá? Temos vídeo todos os dias aqui pra vocês E não tá saindo nenhuma Tá muito difícil Caraca, não tá saindo de verdade É isso, galera Deixa o like, se inscreve no canal Um beijo e Tchau 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 Tchau